Fala galera! Beleza? F-Core dos Superdics com vocês! E galera, vim com mais esse vídeo e eu vou mostrar pra vocês um DVD de carro que eu comprei aqui, que é o Pioneer AVH 288BT. Eu recentemente fui olhar o preço de alguns acessórios numa concessionária determinada aí e as pessoas queriam que eu me vende um DVD daqueles, um DIN, que é o da tela de 3 polegadas, aquele pequeno, por mil e duzentos reais. Eu fui olhar alguns acessórios pro carro e procurei um instalador e esse cara me falou comprar toda a internet que ele instalaria pra mim. O preço desse DVD aqui eu paguei 700 e pouco de promoção, ele custa mais ou menos oitocentos e trinta e nove reais. Aqui tem alguns, um cabo do microfone do Bluetooth do VivaVoz, fiação, aqui tem a entrada USB, o parafuso de fixação, os chicotes. Pessoal, o que que me aconselharam? Pra gente ir no Mercado Livre e comprar um adaptador de chicote original do seu veículo aí, você pesquisa no Mercado Livre e vai encontrar. Pra não cortar fios, não perder garantia, você compra lá um adaptador de chicote. Aqui tá o aparelho, primeiramente a moldura da frente, da tela. Olha aqui, só de imposto isso aqui, só de ICMS, gastei cem reais. Tá aqui. Eu já vi que esse aparelho não vem com controle remoto, a caixa não tem mais nada. Mas o controle remoto também é uma coisa que a gente quase não usa. Tá aqui o aparelho, e vai ter a cabeça abaixo. Aqui é um DVD com Bluetooth, vocês podem ver que tem Bluetooth aqui no indicador de Bluetooth. E tem rádio, entrada USB, entrada para câmera de ré, e fonte Bluetooth. Então vamos ver agora ele instala no carro. Então, vamos lá. Então pessoal, já tá aqui instalada o DVD aí da Pioneer. Vocês podem ver que eu instalei ele num jipe, dá pra mudar algumas coisas aí, algumas cores, mas essa cor aqui, lateral azul, ela não muda. É, como eu falei pra vocês lá no, no vídeo do, quando eu chegou o DVD. Se o seu carro ainda tiver na garantia, você tem que comprar um adaptador do chicote original, é, pra não precisar de cortar os fios. Normalmente o cara vai cortar, se for cortar algum fio, vai cortar desse adaptador, ele não vai cortar aí, do carro. É, o áudio desse, desse DVD é muito bom. Ele é muito simples, eu não achei assim que fosse, é, tão simples. Vocês podem ver aqui, ó, o menu dele. Tem poucos, é, aplicativos, né, ou poucos ícones. Ele tem rádio, disco, entrada USB. A entrada USB dele, fica dentro do porta-luva, tá aí com, inclusive com, o plug, é, não vem USB no próprio aparelho. E você tem que ligar USB atrás do, atrás do aparelho. Então sim, vou voltar aqui. Tive que comprar a moldura, essa aqui vocês podem ver que é a moldura, o estilo original. Tive que comprar o... As presílias e um adaptador do cabo de FM. Além do chicote. Então aqui tem o menu, rádio, disco, USB, Bluetooth, auxiliar, auxiliar, câmera de ré. Deixa eu ver se a liga aqui pra vocês verem. Nossa, se eu engatar a ré. Vamos engatar a ré aqui. Vocês, quem, quem quiser ver esses acessórios aí do, do Renegade, em breve. Vai sair um vídeo aí. Vocês podem ver aí a câmera de ré. Essa câmera é com infravermelho, vocês podem ver que ela é muito boa. Excelente qualidade. Vamos voltar no menu. E aqui, pra desligar. Aqui tem o... As configurações. Tem o... Tem o favoritos. As configurações, você mexe sempre aqui. Como vocês viram lá, eu falando. Ele não... Não vem controle. Só que eu já liguei o Spotify do meu celular nesse som. E ele... Você consegue... É... Mencher a música, o volume, tudo pelo celular. Aqui tem uns temas, como eu falei pra vocês aqui. Aqui tem esse vermelhinho. Vou até deixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí fica o vermelho com o azul. Aqui tem uns equalizadores. Tem samba. Ficam todos à mão. Pop rock, eletrônico, certamente, uniforme, pro e personalizado. Com pro aqui. E... Vamos voltar. Aqui você mexe no... Na... Equalização. E aqui já tem os pré-estabelecidos. Aqui. É um... É o menu do disco. Vocês podem ver aí. Tá aqui. DVD AutoPlay tá off. Depois provavelmente eu consigo colocar ligado, boot ângulo, idioma do menu. Ajuste de sinal de vidro. Tudo auxiliar. Tudo automático. Bluetooth. Tá aí. Só lembrando que todas as configurações aí... São as configurações de fábrica. Eu não modifiquei nada. O tema aqui. Vamos ver. Vocês podem ver, mas eu acho que vou deixar o vermelho, o azul mesmo. O azul é o mais bonito. Tá aqui. Tá aqui. Voltando aqui, tem as rádios. Ele tem... Se vai dar pra pegar aqui... Ele tem três... Faixas de memória. Pra rádio FM. São 18 memórias. E uma pra AM. Você clica aqui... E vai mudando as faixas. O relógio. O relógio. Acertar o relógio. É só clicar no relógio. E você já consegue... E você já consegue... Modificar tudo. O equalizador também que você mexe por aqui. Por fim aqui... Nós temos aqui a tecla... Ejetar o disco. E ele tem o infravermelho do controle remoto. Embora ele não venha o controle. Aumenta e diminui o volume. Boot. Até a linha aqui do menu. O display. Adiantar e voltar. Depois que você desligar o DVD. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele tá aqui na rádio. Vocês podem ver aí, ó. Vocês veem que... No menu. Clica em off. Ele já desliga. E depois você vem aqui... Nessa tecla em display. E desliga a tela. Então... Desliga aqui. E desliga a tela. Então é isso aí galera. Beleza. Fui. E até mais. Tchau.